Adivinha a palavra? Dica? Extremamente impressionante. Se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder nossos jogos interativos e curiosidades. A resposta é deslumbrante. Me conta nos comentários, você conseguiu adivinhar a palavra? Muito obrigada por ver e até a próxima!